Veja bem, eu tenho comentado nos últimos 2, 3 anos que o mar vai começar a cobrar nós brasileiros, as pessoas que moram no mar, se vocês puxarem no interior do Nordeste, aí você já vê muito lugar que a água está levando, se vocês puxarem em algum lugar aí, quando não é enchente, é tempestade, no sul por exemplo, então esse ano será um ano muito macabro com temperatura, um ano muito, cada vez em quanto mais vai aquecendo, o mar vai subindo, aonde o mar se recuou, ele começa a retornar agora com mais influência, mais forte, pode, nós podemos passar hoje, amanhã, mas isso vai acontecer, como eu comentei do terremoto em São Paulo, ninguém acreditou, é claro que o terremoto deu lá fora, mas atingiu um pedaço de São Paulo, ainda não foi o que eu disse ainda. A região anunciou um susto que deve acontecer em Santos, começa em Santos, passa por um pedaço da Paulista e chegando até Campinas. Você está entendendo? Não só em São Paulo, mas agora em parte do Nordeste, você está entendendo? A Argentina também, que já não é no Brasil, vai passar por um terremoto muito grande logo, logo, tá? O Chile, você está entendendo? Então, Colômbia, você está entendendo? Então, Bolívia, então esses países, inclusive o Brasil, vai passar por terremoto, porque terremoto que vai dar lá fora, mas que vai estar atingindo o Brasil, você está entendendo? Mas que o povo não entende, então a gente explica e não entende, então eu quero que nada disso aconteça, eu sou brasileiro, meu Deus do céu, quem é que é mal para o bem, quem é que é mal para os outros? Eu não quero, é tanto que quando eu falei da Chapecoense, meu Deus do céu, me ligaram de madrugada lá, eu levei um susto, você está entendendo? Então é assim que eu tenho que falar para vocês, e se prepara que nos próximos dias, eu estou falando lá de trás, tá? Um avião de grande porte no Brasil, caindo, pegando fogo e matando um punhado de gente, pode se preparar. Cura do HIV, a AIDS, olha gente, veja bem, tem muita gente sofrendo, você aí do Brasil, você que mora aqui no Brasil, fora do Brasil, eu vejo esse ano um ano mais voltado para algumas doenças, como o câncer, a AIDS, o HIV, então, uma luz vai pintar, ou no Brasil, ou fora do Brasil, a cura dessa doença. Então, dessas duas doenças, do câncer e do HIV, tá? E mais precisamente a AIDS. Então, para vocês aí que têm esse problema, continuem acreditando em Deus, eu vejo muito esse ano um ano que vai ter muita solução para quem tem o câncer e o HIV relacionado à saúde, eu vejo uma revolução muito grande vindo aí em termos de tratamento, e muita gente aí, não pense que vai morrer não, que você vai curar do seu câncer, porque vai vir esse remédio bom para o câncer e para a AIDS aí logo, logo. Vai morrer muita gente por acidente, ou no metrô, primeira mão, trem, ou no metrô. Num dos dois, eu vejo para o Brasil ainda esse final de ano, no mais tardar, até o mês 3 do ano que vem. Winston Nunes, esse menino, para quem passou a vida que esse cara passou, ele não vem de berço de ouro, você sabe disso, né? É um cara que a tendência dele é passar dos 50 milhões logo, logo. Vai passar dos 50 milhões logo, logo. Ele tem que ter mais paciência na vida amorosa, o Winston Nunes, ter mais calma com a companheira, ele é uma pessoa de um coração gigante, a pessoa ama ele de verdade no relacionamento, mas ele tem que ter mais tempo para ela e aproveitar mais a vida. A gente vê isso brincando que nem criança, duas crianças, ali a panela e a tampa deu certinho. E esse ano será um ano muito positivo para ele na área profissional, vai continuar crescendo cada vez mais, pode esperar que vai passar dos 50 milhões rapidinho. E eu torço por ele que ele é gente fina. A família vai crescer sim, ele... Só que ele é muito pé no chão e a namorada também, viu? A companheira é pé no chão, a companheira dele é muito pé no chão, e com certeza vem o crescimento, tá? Mas ele tem que estar com o pé no chão para depois não haver um problema pior entre ele e ela, de uma possível separação. Mas ela gosta muito dele, ele gosta muito dela, os dois são que nem criança, você vê na internet aí passeando, curtindo. O que ele tem que fazer mesmo é aproveitar muita vida, porque ele é molecão e tem tudo para ser feliz e eu torço por ele e também por Tirulipa. O que ele tem que fazer mesmo?